E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nós estamos vivendo a campanha municipal, nós estamos escolhendo nossos candidatos a vereador, a prefeito ou aqueles que estão dizendo que não vão votar, vão pagar a multa, pois não querem participar e tal. Então tem várias situações dentro da campanha municipal. Para estes que ainda estão dizendo que não irão votar, vamos tentar explicar para essas pessoas a importância do voto para que eles possam repensar este posicionamento. No entanto, aqueles que já se decidiram, que realmente querem fazer a diferença, querem que os seus candidatos, aquelas pessoas que têm os mesmos valores, princípios, que eles ganhem. Então nós temos agora a seguinte situação. Faça a campanha com a esperança de que vai dar certo. Não com medo de que de repente não dê certo e aquele vereador que você não apoiou, aquele prefeito que você não apoiou ganhe. E o que vai acontecer por conta da sua situação de servidor e de repente da sua situação dentro da sua instituição, dentro da organização da prefeitura. Sabe por quê? O medo paralisa. A esperança impulsiona. Tem a esperança de que vai dar certo. Até porque no dia 1º de janeiro de 2021, se você não tiver feito com a esperança, você terá feito menos. E se o resultado não vir por poucos votos e o não desejado ganhe a prefeitura, ganhe a vereança, não haja renovação, no dia 1º de janeiro as coisas continuarão como está para pior. Aqueles prefeitos que não têm diálogo, que não investem, continuarão não investindo, se for no caso de reeleição. Se for no caso de sucessão, de alguém que ele indica, terá os mesmos valores e princípios e nós não teremos a vitória pela esperança não ter sido aplicada na campanha. Então, haja com esperança que o seu candidato vai ganhar. Em São Paulo, está acontecendo algo muito interessante com o Arturo Tuval. Tem 3%, mas uma campanha de fôlego, de crença. E vai dessa forma. As pessoas estão com a esperança de que ele ganhe e estão se alinhando, porque ele é uma pessoa que demonstra essa capacidade de gestão, de falar de guardas municipais. Então, olha que interessante. De repente, a campanha dele feita com esperança, coloca ele no segundo turno. Mas, se ficar com medo agora das intenções de voto, que as pesquisas, na maioria das vezes, são furadas. Na maioria das vezes, salvou pesquisas sérias, registradas. E aí, fez uma campanha com medo. Então, faça com esperança, porque a esperança impulsiona, a esperança abrilhanta. E não fique discutindo, não perca tempo nem energia com ódio. Até porque, não fique dizendo, ah, quando a gente ganhar vai acontecer isso, aquilo outro. Sabe por quê? Porque aquele que, na vitória, se vinga é um fraco e não merece a vitória que teve. Pense nisso. Haja com esperança e tenha certeza que o melhor vai acontecer. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Valeu, galera. Estamos juntos. E até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.